E aí, Murilão! Salve, salve, galera! Beleza? Fala, galera! Beleza? Tio Lê na área e hoje é dia de desafio, né? Dia de futebol, dia de vídeo e a gente tá chegando no parque aqui. Vamos nessa gravar, Murilão? Bora! Então, esse parque aqui, o Murilo começou gravando vídeo aqui, só que nunca mais a gente apareceu. Certo? Nesse parque? Nesse parque aqui, o moço me chamou pra ir pro Liga pra fazer a pernilha. É, foi aqui que a história... Isso, foi aqui que a história começou. Aqui a gente tava gravando vídeo e aqui tudo começou, a nossa vida de futebol. Murilão, aqui foi nesse... Ih, já tô até vendo, Murilo. Já tô até vendo, Murilo. Só tem moleque grande. Cara, vocês já ouviram falar da Lady Murphy? A gente, quando não vai gravar, tá cheio de moleque aqui. Hoje a gente veio gravar. O que aconteceu? Só tem moleque grande e pouco menino. Só tem homem, só tem marmanjo. Eita, se liga, galera. Olha o tamanho dos malucos. Ixi, aqui os caras estão treinando já, ó. Aqui é treinamento, ó. Ali é a galera que tá brincando. Bom, aqui não dá pra envolver no treinamento dos caras lá. Vamos ver se a gente arranja um jeitinho de gravar ali. Será que os caras vão dar ideia pra nós? Sei que não, hein. Tomara que sim, né? Quero gravar um desafio, né? Murilo, olha o tamanho dos caras, tá louco. Ui, pegou isso, né, grafista? É claro. Pegou o tamanho da ponte do goleirão aí? Vou até virar o boné depois dessa. Se os moleque é brabo, né? Você virou a ponte? A pergunta que não quer calar. A gente chega nos caras ou vaza? Você é os caras, né? Vai lá, Murilo. Eu não vou, não. Você é, Manu? Vai lá e pergunta se pode jogar, se alguém topa gravar. Você quer que eu vou com você? Vai comigo. Tá com medo? Nossa, tem quatro giguelão ali, mano. Mas vou colar neles. Vou chegar com o jeitinho do tio Lê. Vamos ver se eu consigo. Vou esconder a câmera aqui pra não dar mancada, tá? Vou fingir que não tô gravando. É, rapaziada. Beleza, beleza? Tranquilo aí? Beleza? Desculpa atrapalhar a brincadeira de vocês aí. O Murilo tem um canal no YouTube. E a gente tava querendo gravar aqui, só que não tem nenhum menino da idade dele. Será que não rola pra gente gravar aí, não? Claro, pô. Eu posso gravar, então, vocês? Pode. Então, vou ligar a câmera. Pera aí. Deu certo o plano, galera. Pera aí. Vou fingir que tô com essa gravação agora. Olha aí, galera. Beleza? Beleza, beleza? Sua. Opa, quem são vocês aí? Tudo bem? Fernando, pô. Fernando. Eu não me apresentei. É tio Lê, né? Tio Lê. Na verdade, eu me apresentei pra galera aqui do vídeo, mas não me apresentei pra vocês. Quem é você? Davi. Davi. Beleza, Davi. Samuel. Samuel. Alex. Alex. Alex, Samuel, Davi e Fernando. Certa a resposta. Certo? E você quem é? Murilo. E aí? Murilo. Que caramba, cara. Não vai dar pra desafiar quatro caras, uma tampinha contra os gigantes. Galera, vocês topariam, por exemplo, escolher entre vocês. Aí a gente coloca alguns desafios aí que os outros participem também. Mas sei lá, um cara no gol e um pra ser desafiante direto dele? É. Já escolheu? Davi. Ô, Davi. Ô, Davi, tem cara de jogador, velho. Vamos puxar, vamos passar o scanner no Davi. Ixi, jeitinho de jogador. Ô, bigodinho de jogador. Chuteira, mano. Só pela chuteira, essa chuteira já fez uns 5 mil gols só de canhota. É. Então vamos fazer o seguinte, galera. Ó, quem vai pro gol, então? Samuel. Samuel? É Samuel, né? Vamos alinhar aqui. Cinco desafios inicialmente. Sim. Falta com barreira. Aí a galera participa da barreira. Olha o tamanho do Fernando. Fernando, quanto você mede? 1,88m. 1,88m. Barreirinha. Pequena, né? Suave, suave, tranquilo de passar. Azedou o pé do frango. O Samuel vai pro gol. Depois a gente manda o pênalti. Gol olímpico. Eu não sei não. Eu acho que... Meteu um x1 aí. O que vocês acham? X1, certo? Não é melhor o pênalti ser o primeiro. Pode ser, pode ser. Pode ser. Então vamos lá, galera. Chega de conversa. Bora! E vamos começar o desafio. Os dois vão ter que chutar. E quem errar, perdeu. Alternada. Exatamente. Ô, Davi. Chega aí, cara. Você é zica mesmo, hein? Eu complicando todo e o cara já foi logo pra alternada. É isso aí. Então vamos lá. Samuel, tá pronto aí? Tô pronto. Sempre pronto? Sempre. Tá com frio? Não. Hahahaha. O Davi tá com os entradas. Ele não quer nem falar com o cinegrafista. Chamou na distância. Chacoalhou pra lá, chacoalhou pra cá. Fique igual aço! Ih, que isso! Daquele jeito! Malandro! Lá onde mora a coruja, velho! O Murilão, eu acho que ele acabou de perceber que ele entrou numa enrascada. E aí, Murilão? Tá com medo? Não, né? Silêncio, deixa eu ver alguma coisa. Nossa, e essa bufinha aí, meu? Tá peidando, meu? Vambora. Se concentra, Murilo! Chama na pressão! Fique igual! Lá! Lá! Fique igual! Que Murilo, vamos! O goleiro chamou na ponte, meu! Eu quero tchuu! Eu quero tchá! Eu quero tchuu! E aí, Davi? Você achou que ele ia errar? É. Eu quis isolar. E aí, Fernando? Tá disputando, hein? Não é bobo, não, né? Não é bobo, não. O que você achou? Acirrado, hein? Tá acirrado. Mas ele tá um pra um, assim. Tá muito bom, tá muito bom. Equilibrado isso. Equilibrado. Então, vamos lá. O Samuel, goleirão, já tá com a mão congelada. Que que é isso? Uia! Especialista em coruja, hein? Ah, o cara é brabo, hein? Murilão, você que não coloca sebo nas canelas, você tá enrolado. Ô, Davi, só uma pergunta. Quantos anos você tem? Tenho 18. 18. Um pequeno intervalo. O Murilo fez 11 semana passada, mas de 11 pra 18, tá logo ali, né? É pouquinho. É pouquinho, é pouquinho. Isso aí, idade é só um número. Aham. Murilo, Murilo, você parece um grilo. Chama na pressão. Ah, Samuel! Defende como um gato! Chutou no meio. Tá parado. Chutou no meio. Tá certo, tá certo. O primeiro desafio, quem leva? Davi. Ixi, foi muito fácil. Ô, Murilo, agora você vai ter que se coçar, hein, cara? O próximo desafio é falta com barreira. Mesmo esquema, galera. Alternada, vai fazendo o gol, vai renovando. Se não fizer o gol, primeiro que fizer o gol, ganha. Temos o nosso amigo Fernando com um metro e... Oitenta e oito. Um metro e oitenta e oito. Alex, quanto? Um e setenta e dois. Um e setenta e dois. Duas pedreiras. O goleiro é brabo. Já falou, se abrir a barreira vai ter que se ver com ele. Vai, Murilo, chama na pressão. Que que é isso? Vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, perdeu. Davi, chama na batida. O que que é isso? Samuel! Samuel! Coloca o replay pra gente analisar o que que houve aí. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Oh, my God! A bola pegou na barreira. A culpa é da barreira? É. Tá certo. Tem dó e violão, eu tenho dó não. Galera, essa é a zero. Escreveu no leu. O goleiro chapou agora nessa hora, porque tava pra pegar, tava, o goleiro tava no cantinho dele, ele deixou passar. Peraí, deixa eu entender direito o que você me falou. Pelo que eu entendi aí, tá querendo dizer que o goleiro tomou um frango, foi isso mesmo? Vai ficar pras pessoas do vídeo decidir o que foi. Ô galera de casa, então faz o seguinte, coloca no comentário aí se acha que foi uma falha técnica ou uma falha aceitável. na minha opinião foi do goleiro, mas fica pras pessoas do vídeo decidir. O que você achou, Fernando? Na minha opinião é que goleiro é um monte de afastas. Calma, calabri isso. Lava a roupa suja aqui agora. Essa bola desviou aí, mãe. A bola pegou embaixo do meu braço. Vai você lá pra cantar. Vixe, substitui o goleiro. Ah, louco aí, meu. Galera, vamos lá. O próximo desafio agora é gol olímpico, só que aí não precisa de goleiro, tá bom? Senão é impossível também. Tá de brincadeira? O primeiro a bater agora é o Davi. O Davi tá de preto lá, tá escuro lá atrás, parece que não tem ninguém. Parece um ninja. Vai, Davi. Chama. Vamos lá, é alternada. O que é isso, cara? Ele quase fez um gol no ângulo. Dia olímpico. O cara é brabo, hein? Tá doido. Agora é o Murilo na batida. Com a sua chuteira rosa chiclete. Passou perto também, hein? Agora na batida o Davi. Olha. Quase, hein? Passou por cima isso aí. Vai, passou raspando. Murilo na batida se concentra. Preparou? Fique goleiro! Fique goleiro! Ronaldo. 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 Murilo se livra da lambreta com esse belíssimo gol olímpico. Pelo menos um. Pelo menos um não, Fábio. Pô, é o primeiro, né? É. Vou reagir, cara. Davi, e agora? Deu uma intimidada ou ainda não? Deu uma intimidada ou ainda não? Deu uma intimidada, mas ainda tô na frente. É, isso aí. E o próximo desafio é travessão. Samuel, Samuel. Desafio do travessão, você vai poder pegar uma folguinha também, tá? Você pode ficar aí se você quiser dar uma catimbada na galera. Mas não é obrigatório. Fazer aquela cera. Beleza, é isso aí. Então vai, Murilão, Murilão. Desafio do travessão. Alternado. Errou. Errou. Errou, errou, errou. Davi na batida. O Davi já avisou. Quem tem dó é violão, hein? Quem tem dó é violão. Eu não tenho. Escreveu, não leu, palco meu. Murilo, se concentra na sua segunda batida. Vamos ver. Errou. Boa. Boa, passou raspando. Davi na batida. Ele fez de gol. Ah, mais um ponto por Davi. O Davi dispara na liderança. Ele é enganado. Bravo, hein? Bravo, brabo, brabo. Murilão, é o seguinte. Você só fez um ponto até agora. E o Davi fez logo três. Então, galera, é o seguinte. Pra dar aquela emoção. E pra você que ficou até agora. Você já deu o like? Já se inscreveu? Já se inscreve, dá o like. Agora vai ser top. Por quê? Vai ser um X1. Só que o X1 vale dois pontos. Então, o que vai acontecer? Murilo, ou você tem a chance de empatar. Ou ele passa carreta em você. Me ferrei, amigos. Pegou essa, Davi? Peguei, peguei. Então, você tá ali com o seu coach. Ele só pegando as dicas, né? Só que é o seguinte. Tem mais uma pimentinha. Porque, ó, o Murilo acabou de fazer 11 anos faz uma semana. Sim. E você tem 18. Você já é um jovem senhor. Então, o que vai acontecer aqui? O Murilo pode fazer gol de dentro e de fora da área. Já o Davi só pode fazer de fora da área. Então, deu uma pequena dificuldade pra você. Faça a pergunta. Se for pra dentro da área, ele pode marcar? Ele pode marcar, ele pode marcar. Só que ele vai ter que sair da área pra poder fazer o gol dele. Entenderam? Tá. Então, chama na pressão. Samuel já mandou... Ixi, olha o tamanho das pernas do Davi. E aí, qual que é a chance de dar bom isso aí pro Murilo? Mano, eu aposto no Murilo. 70% do Murilo. O Murilo tá cercando. E aí, o Murilo já quase capotou aqui. A condução, cara, é bom. É bom. Olha lá, olha isso. É o bicho ao menos, hein, doido. Que que é isso? Mata, errou! Qual que vai ser sua estratégia? Você tem que roubar a bola dele perto aqui da área aqui, ó. É? Porque se ele pega a bola pra roubar essa bola aí, quase impossível, né? Cara, zica, velho. Cara, zica do panto. Aí você fala que a idade não conta. Conta pra caramba, meu. Só vai parar de contar depois que ele tiver emoção já, né? E já, o Samuel não quer nem conversa. O Samuel não quer nem um papo. Olha lá. O Davi não deixa não. O Murilo tá cometendo pressão ali também. Esse que é o perigo. Quando é longe ou porque se o David é duas pernadas, ele já atravessa o campo todinho. Agora, ai! O Murilo tem a chance. O Murilo tem a chance! Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Olha o gol, olha o gol. A chance na arromada de bola! O que é isso, minha gente? Davi! Agora complicou. Agora enrolou o meio de campo. Meu Deus! Empate, galera! 3x3! E o desempate vai ser como agora? O que vocês acham, então, de desempatar com outro x1? Porque eu tô achando que o Davi ficou pensando e falou, Oxi, eu podia ter ganhado essa. Podia ter ganhado. Podia ter ganhado. Ô, professor de português, desculpa aí, tá? Poderia ter ganho essa. Não é possível! Não vai estudar! Você apostou na sua velocidade de camundongo, né? O Murilo, o Murilo ali, ele ficou só aqui, ó. Quando o Davi correu aqui, ele tchouinho e foi. Samuel, seguinte, quem fizer vai ser o grande campeão do desafio. Você tem alguma aposta? Não, o Davi é pipoqueiro, eu acho que ele vai perder. Caramba, meu! Vamos fazer mais uma votação aqui, ó. Alex, você aposta em alguém, Alex? Aposto no Murilo, eu vejo que ele tá se dedicando muito, jogando. E eu acho que esse x1, apesar de diferença da idade, eu acho que não tem o favorito, os dois tá jogando muito. Opa, beleza, Fernando! Vixe, o Murilo vai colocar o Davi no bolso, pô. Olha a resposta em cima do moleque, hein? O Murilo tem a estrela. Olha o Murilo, olha o Murilo, ó. Deram uma moral pro Murilo, hein? Agora o Davi pegou o ar ali, eu acho que o Davi não vai dar espaço pro Murilo, não. Chega de conversa, Samuel. Dá bala aí! Olha lá, agora... Nossa, agora o Davi levou a série, levou o pessoal, ligou o turbo dele. Dá pra pegar o alô, chama, pega 200 por hora. Que 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 você pegou essa velocidade, Murilo? Dá não, pode pegar. Faltou só 2 metros de perna pra alcançar o Papalego aqui. Você foi o grande campeão. O Murilo dá os parabéns para o grande campeão. E agora é o seguinte. O oponente digno. Muito bom, muito bom. Gostei, se vocês gostaram, já chega, dá um like aí. E agora, pra fechar com chave de ouro, eu acho que nada mais justo que o Davi esfregar na cara dos amigos dele nessa vitória. Davi, faça as honras para a galera. Vai, vai, fala mais, fala mais, que o pai resolve. Você é pipoqueiro, filho. Vamos concordar? Foi sorte, foi sorte. Vamos concordar? Vamos concordar? O Murilo deixou, vamos concordar? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, galera, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho da notificação. E segue a gente na rede social. Um, dois, três, e fui!